O que você perguntaria aos homens que mataram seus pais? Você consegue perdoá-los? O encontro com o assassino de meus pais. Todos os anos, famílias de todo o mundo se reúnem na ilha de Bali, no chamado Marco Zero, para honrar a memória dos mortos no pior ataque da Indonésia. Garil, de 27 anos, está aqui com sua mãe. É a primeira vez que ele mostra publicamente seu luto pela perda do pai, Ares, um dos 202 mortos. O pai de Garil, Ares Munadar, era motorista de táxi. Os anos, abençai-nos bem, o cara de me sentir garam? Bom dia, o cara de me sentir garam? Seu anni, meu pai te starou. O cara de dar uma loira mais amarga? Eu aceito garam? Eu aceito garam? Câmpera que eu aceito garam? O cara de fim. O cara de domingo é me aceito, cada dia semestre garam, cada dia embalagem, o cara delimido é o cara de telefone. A parte de domingo é o cara que eu aceito, Ele esperava por turistas na frente de bares e boates. Por volta de meia-noite, uma van carregada de explosivos dirigida por Ali Imron entra na área. O grupo dele era ligado à Al-Qaeda. Isso é o que restou do táxi do pai de Garil após o ataque. Como sua mãe estava doente, Garil, com apenas 10 anos, teve que identificar o corpo do pai. Dois anos depois, a família de Sara foi destruída por um atentado à bomba do mesmo grupo, na capital da Indonésia, Jakarta. Ewan andava de moto com a esposa na garupa. Halia estava grávida do segundo filho do casal. Iam ao médico para uma consulta quando uma bomba explodiu em frente à Embaixada Australiana. Mesmo gravemente ferido, Iwan levou a esposa ao hospital. E naquela noite, Rizki nasceu. Mãe mã Nou Mãe só é restaurante, Mãe só cumpul Graham crews que dos jois redeem Après algumas mãos peddzyagens, eu me direto que trả tom elite tomnéwind ou bursting Eu decidi que agora não cego vivido de otras gaming. Mãe só leadership deve serente! Então, a noi, todos eles perceberam que dezess��, spending a socialidade maior de pouco por uma boa atentado deавать que Jesus possрать 1. deficits. Mãe só o VISIم nosгор. Mas ela nunca se recuperou dos ferimentos. Morreu dois anos depois, no dia do aniversário de cinco anos de Sarah. Nos últimos dez anos, a Indonésia encontrou uma maneira única de desradicalizar uma geração de militantes. Um dos métodos é promover encontros entre autores de atentados e suas vítimas. Garil e sua mãe vão conhecer Ali Imran. Ele plantou uma das bombas do atentado que matou seu pai. Eu quero saber se a gente não tem nada. Eu quero saber se a gente não tem nada. 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 Até morrer um milhão de pessoas. Iwan também leva seus filhos. Rizky e Sarah vão conhecer os homens condenados à morte por matar sua mãe. Garil e sua mãe, Endang, chegam à prisão. Após os atentados de Bali, os irmãos de Ali Imran foram executados. Ele cumpre pena de prisão perpétua. I am sofrão. Eu estou apos. Eu também, estou rata. Eu quero que todos todos sejam. Quero Senhor. Eu quero que todos sejam. Eu quero que todos sejam. Eu não sei. E quanto isso em geral do seu apoio. Ele faz como assim. que dizia que é o amor a salvia o amor Quem é quem é que me abonçoe a Doutor? Não, 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 não. Que Deus me abençoe. Eu te digo assim, não porque eu estou orgulhando, Então, eu quero dizer que foi o fato, se eu tivesse perguntado, se eu o meu amigo, eu sou o seu objetivo, para ser propósito de propósito, para ser propósito de propósito de propósito de propósito do país, uma coisa que eu me lembro, apesar de apesar de Alistair ou de Alistair, com a forma de fazer um bom de futebol em Bali, é verdadeiramente, ou que o Fiquei Jihad. Ele disse que, isso e isso, e isso, e isso é verdadeiramente. Se escolha discoteca ou clube que é o mais boleiro, nós temos uma clube de pedispec, que se tornam. com a camada. Eu sou de meu irmão. Eu sou de meu irmão. Eu sou de meu irmão. Eu não percebi que eu sou de meu irmão. Eu sou de meu irmão. Não sei nada. Não sei nada笙. Saber, eu saí chamber. Instituto do seu irmão. Não tiga A ARDETA EBOO�� seeing você. precisamos nos ar aqui. meu irmão. Seton o apr beesátio, euptsuan alguma de nós. Akan terbayar O dia selama-selama ini anak saya memendam perasaan yang pasti seperti tadi diungkapkan saya juga Selama ini enggak ngerti segitu dalamnya perasaannya makanya saya mau ngantar dia biar dia lega hai 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 terima kasih banyak Amém. Amém. Iwan e seus filhos estão a caminho da prisão de segurança máxima da Indonésia. O primeiro encontro é com Royce, culpado de planejar o ataque em frente à embaixada australiana, em Jakarta. Quando foi condenado à morte, ele disse, sou grato porque vou morrer como um mártir. Ele fica em uma cela solitária porque a influência dele sobre os outros presos ainda preocupa as autoridades. A segurança para esta reunião é reforçada. Seguida de tiga perjalanan, ingin ini, tapi karena dasarnya ledakan pak jadi istri jatuh ke Pental. Saya doakan saya selalu juga dengan keluarga biar selalu kuat, jangan hidup dan bisa berkah hidup juga. 一 dez um um enquanto uma é só um o meu pai não me perguntei, não me perguntei não me perguntei eu não me perguntei e eu me perguntei Por isso, por que você acredita que é assim? Nós não podemos lutar. Ou seja, se você já está de novo, você precisa saber o processo de como é. Para o Iwan também, nós somos muito doados. Todos os humanos têm desculpas. Quando eu tenho desculpas, eu minta desculpas para o Iwan, para o keluarga. Eu tenho um cara, isso é isso. Eu tenho uma cara. Eu estou imendiada muito bem, mas soa a cara muito radical. Eu me acredito que ele seja um deles. I não sei o Ñu é sim pra falar. E segundo a dia se, mas as pessoas que, que as pessoas que mais que mais que mais que mais, já é o mesmo. Então ela é muito máis, mas é o que eles precisam de ouvidas, mas ela não lembrou muito, mas não é mesmo a galera. Garil viaja mais uma vez para encontrar o filho de Ambrose O homem que dizia sentir orgulho pelo atentado Ele não deu sinais de remorso Rendra tinha 16 anos quando seu pai foi executado Hoje Garil vai se encontrar com ele E aí E aí Setelah dieksekusi saya di acukan sama orang-orang itu Sempet-sempet juga sempet depresi juga Mau hidup-hidup sendiri di jalan Sampai-sampai sempet apa ya Ikut anak pang, ikut gangster-g gangster sana kemari Cuma mencari kehidupan Dari situ saya belajar memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sama dengan Bapak Apa yang buat Mas Hendra bisa sadar Kalau ini yang dilakuin sama Bapak ini salah Anak Anak Saya cuma bilang gini Jangan sampai anak saya bernasib sama seperti saya Kalau saya meneruskan Meneruskan apa yang dilakukan Bapak Nggak kecil kemungkinan anak saya seperti saya nasibnya Hendra agora promove a tolerância Organiza reuniões de oração como essa Envolvendo a polícia, ex-militantes e vítimas É uma tentativa de impedir mais uma onda de ataques De grupos com algum vínculo ao Estado Islâmico Eles foram responsáveis por três atentados nos últimos quatro anos Os dois descobrem que tem muito em comum Dulu saya ngiranya Anaknya Tersangka Nggak 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 separah ini gitu Ternyata mereka juga ngalamin apa yang saya alamin Kayak gitu Dan saya bersyukur juga kalau Mas Sadar Kalau apa yang dilakukan Itu salah Yang dilakukan Desse salah Dan Ya Dan Kamo Anaknya Yang lakukan Tanaka Nessa prisão, numa ilha da Indonésia O encontro com Rós deixou Sarah angustiada Mas eles ainda têm uma visita pela frente. Vão se encontrar com Ahmad Hassan, que também está no corredor da morte, por seu papel no atentado. No julgamento, Hassan manteve a postura desafiadora após ter sido considerado culpado. É o segundo encontro de Iwan, mas o primeiro para Sara e Risky. Sebagai seorang manusia biasa, karena banyak khilaf. Ya, aku sebelumnya mau tanya, tapi maaf kalau menyinggungi aku, cuma mau tanya, waktu itu Bapak melakukan Al-Qaim itu alasannya supaya apa? Ya, waktu itu memang karena kekhilafan saya dan teman-teman saya, dan karena lemahnya ilmu yang kita dapatkan. Nah, saya berharap kepada teman-teman saya dan dik Sara sendiri, kalau belum cukup ilmu, jangan mencoba beramal. Jadi, sebenarnya, al-amal itu kobla, koul, dan ilmu. Semenjak mama pergi itu, aku selalu nanya sama ayah, mama di mana? Terus ayah bilang, katanya, mama ada di rumah Allah. Terus aku tanya sama ayah, rumah Allah itu di mana? Terus ayah bilang, rumah Allah itu di masjid. Terus, aku sempat hilang, akhirnya dijemput. Terus ditanya, kenapa hilang ke masjid? Terus aku jawabkan, kata ayah, rumah Allah di masjid. Aku jadi menungguin mama di situ, berharap mama bakal pulang. Ternyata sampai sekarang mama gak pulang-pulang. Ya, saya bisa ngomong apa-apa. Ya, itu semua momen ganda Allah. Jadi, memang saya harus dipertemukan dengan kalian di sini untuk menjelaskan. Ya, mudah-mudahan, ini kayak anak saya sendiri. Gak bisa saya jelaskan gimana. Ya, maaflah. Maafkanlah, saya sekali lagi. Karena, ya, namanya takdir itu. Hanya Allah yang tahu. Umur kita, jodoh kita. Hanya Allah yang tahu. Ya, awal-awal saya selalu bilang, Hukuman mati. Tapi sebelum mati itu disiksa dulu. Biar dia merasakan penderitaan yang saya rasakan. Teman-teman yang saya rasakan. Almarhum istri saya juga. Jadi, biar dia tahu. Bikin sakit, kenapa bom? Jadi, kita terbareng di rumah sakit itu. Berbulan-bulan merasakan sakit. Dioperasi. Pemulihan. Gak mudah. Tapi, kalau kita kisah sebagai umat muslim, Allah lebih suka hambanya yang selalu bisa memaafkan bagi hamba yang lain. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Pertemuan hari ini memberi banyak pelajaran buat saya. Terutama dari Pak Hasan. Dia meminta maaf. Dia juga sudah bilang dia menyesali perbuatannya. Dia juga memberi saya pelajaran bahwa semua manusia pasti punya masalah lu yang buruk. Semua manusia tapi juga bisa berubah. dan juga apa yang hineati-wan. lungsai Amém.